Jogos Grátis, edição feita por fãs. Essa é a primeira edição do quadro que eu apresento Jogos na Faixa. E hoje eu vou apresentar dois fangames, um de Bloodborne e outro de Resident Evil. Talvez muitos de vocês ouviram falar de Bloodborne PSX, a versão Playstation 1 do clássico da Flam Software. Eu finalmente testei o jogo e posso dizer que ele é muito inteligente. Primeiro porque ele mostra razão para ser um remake, uma recriação do jogo para plataformas mais antigas. A desenvolvedora Lilith Walter capturou com maestria não só a atmosfera de um jogo trevoso de Playstation 1, mas também as limitações de controles e do hardware. Realmente, Bloodborne PSX foi pensado como um jogo do passado, com a filosofia de design moderna da Flam Software. O resultado? Uma experiência criativa e com toneladas de estilo. O segundo eu confesso que não é tão bem finalizado como o Bloodborne, mas traz um conceito igualmente interessante. E se Resident Evil Castlevania se fundisse? O resultado é Residentvania, um jogo de plataforma 2D que pega a primeira fase do Castlevania de Nintendinho e recria no estilo do Resident Evil Village. Olha esses pixels lindos. Olha essa animação fluida. É um deleite para os olhos. Infelizmente, presenciei alguns bugs e acredito que falta finalização nos controles e menus. Mas mesmo assim, vale jogar, principalmente para os fãs de Resident Evil. Não se esqueça de curtir e seguir o canal.